Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal e esse vídeo é para você que tem o Windows instalado no seu computador e quer como fazer o download e criar o pendrive de instalação na plataforma Windows e também logo a seguir vamos ver como fazer com um sistema operacional Linux então fique até o final que você vai ver como fazer um pendrive de instalação se você usa o sistema operacional Windows ou se você também está está utilizando uma distribuição Linux ok então vamos lá primeiro aqui eu vou abrir né o meu navegador para que eu venha baixar a minha é distribuição e eu quero fazer o pendrive bootável claro que para instalar eu vou precisar baixar a ISO nesse caso aqui ó eu tenho a primeira URL e ele vai direcionar aqui eu já tenho a possibilidade de traduzir para o português caso você não tenha você basta seguir esse mesmo passo bom agora aqui ó se você observar você já tem algumas informações porém nessa primeira opção ele já abre aqui a o local local de download basta você dar um clique nessa opção e ele vai abrir essa outra janela aqui nós temos diversas opções porém aqui me interessa essa aqui ó imagens do instalador vou dar um clique nessa opção e ele vai liberar para outra janela bom aqui ele vai te mostrar o registro de alterações do local e linux 2024.1 aqui eu tenho na plataforma 64 bits e 32 bits e ainda tem o silício e o Apple né da RM64 no meu caso aqui como meu computador ele é de 64 bits eu vou baixar a opção de 64 bits que já está marcado e aqui basta dar um clique aqui agora instalador e ele vai direcionar para o a janela que vai me pedir o destino onde eu quero salvar vou clicar em salvar e ele vai salvar dentro da pasta do diretório download vou clicar aqui em salvar e ele vai começar a baixar aqui é meu storage download e ele já começou a baixar e assim que terminar eu volto para mostrar como fazer agora sim o pendrive e passado algum tempo você vai observar que aqui o download já terminou eu vou fechar aqui agora o download né e dentro da minha pasta é download eu tenho aqui a imagem que eu acabei de baixar é só para tentar de um detalhe essa imagem ela tem aproximada 3.8 gigas né que ultrapassa aqui os quatro mil vamos dizer assim 4 mil megas então sugiro que você tenha um pendrive com mais de 4 gigas plugado para fazer essa imagem que o pendrive de 4 gigas normalmente ele lê 3.74 pode ser que não seja suficiente para fazer uma criação de imagem para esse pendrive tá ok ou num pendrive para essa imagem ou seja a quando for optar por um pendrive faça com que tenha mais de 4 gigas 8 16 enfim mais de 4 gigas tá certo bom então agora o que que eu vou fazer uma vez que eu já baixei aqui a minha o a minha iso né a minha imagem do cali linux 2024 agora eu vou precisar baixar essa aplicação chamado de rufus então aqui basta eu nesta primeira url né ptbr dar um clique neste nesse desenvolvedor vou descer até aqui ó a parte de links de download do e vou descer até é rufus 4.4 s que é o executável na plataforma 64 bits padrão temos o portátil né e temos outras categorias aqui tá certo 8 x86 mas eu vou baixar essa esse rufus 4.4 s vou clicar nesta opção e ele vai solicitar que eu salve também aplicação nesse caso aqui também vou salvar na pasta download e clicar em salvar como ele é uma aplicação uma aplicação bem pequena então ele já é rápido eu vou fechar aqui agora o navegador que não é mais necessário vou abrir a minha pasta download ó e agora eu tenho a minha imagem e tem o rufus e agora eu vou criar o pendrive de instalação vou dar um clique duplo no rufus 4.4 vou confirmar clicando em sim e olha bem é no meu dispositivo eu já tenho lá plugado né na minha porta usb um pendrive 16gb como eu falei o ideal é que seu pendrive seja de 8 ou mais gigas porque o de 4 ele vai ler 3.74 e essa imagem ela tem um pouco mais de 4.000 megas vamos aqui selecionar a imagem que agora vou direcionar para minha pasta é download e a imagem que eu acabei de baixar que é calilinx 2024 solicitarem abrir ele traz para a área de transferência aqui eu vou deixar desta forma não vou alterar nenhum tipo de esquema de partição nem de sistema de destino porém oferece aqui o modo gpt que é o modo de sistema uefi não csm tá você pode optar se seu computador é um pouco mais vamos dizer assim mais moderno é bem mais atualizado na parte de rádio você pode optar também por essa opção eu vou manter o mbr porque ele atende tanto o modo bios e uefi tá ok então uma vez que ele já definiu eu não vou alterar nenhum tipo de partição aqui embora ele leia margem 3.3.8 gigas mas como ele não ultrapassou a casa de 4 gigas na íntegra eu vou manter ainda nessa mesma formatação mas você pode até alterar para ntfs caso você queira tá mas vamos lá eu vou aqui clicar agora em iniciar e ele vai me dar essa informação de que precisa adicionar alguns é algumas outras observações que foram detectadas você pode clicar em ok porque você vai gravar no modo de imagem ISO que é o recomendável então clico em ok ele vai dizer que tá faltando alguma coisa aqui mas ele vai baixar no na na internet eu vou clicar em sim e ele vai agora me informar que vão vai apagar todos os dados eu vou clicar em ok e ele vai dar início a criação do meu pendrive de instalação do cali linux 2024 e passado algum tempo você pode observar que já já sinalizou aqui que está pronto meu pendrive de instalação do cali linux 2024 bom e lembrando que essa é a forma de fazer um pendrive para instalação do cali linux 2024 utilizando o windows nesse caso agora seria apenas você alterar a sequência de boot né ao desligar reiniciando no seu computador você vai alterar a sequência de boot e dá início a instalação mas se você está utilizando uma plataforma ou seja uma distribuição linux agora vou mostrar como fazer a mesmo o mesmo pendrive de instalação utilizando uma distribuição linux ok vamos pro vídeo e agora se você está utilizando uma distribuição linux tá você também pode fazer um pendrive de instalação do cali linux 2024 aqui vejam bem estou utilizando uma plataforma uma distribuição do do cali linux porém uma versão anterior então eu vou aqui demonstrar através desse vídeo nesse vídeo nessa parte do vídeo como fazer o pendrive de instalação do cali linux 2024 se você utiliza o linux como sua seu sistema operacional ok então vamos lá aqui ó eu vou abrir o meu navegador nesse caso nesse caso aqui é o nome que eu vou usar e vou digitar dentro do campo de pesquisa o cali linux se pressionar enter ele vai abrir essa janela e dentro dessa janela logo na primeira url eu posso dar um clique nessa primeira a primeira opção aqui eu posso até traduzir no meu caso ele me permite traduzir para português e dentro é das distribuição do cali olha vejam bem aqui eu tenho logo no centro uma opção de download então basta eu clicar nessa opção ele vai direcionar para essa outra janela observem que aqui eu tenho as imagens do instalador basta eu dar um clique nessa opção e ele vai me direcionar para outra janela porém o registro de alterações do cali linux 2024.1 bom aqui ele já me dá a opção de 64 bits você deve observar se o seu é 32 e 64 bits mas no caso independente da circunstância é ele quer que você defina qual é o seu hardware né porque o sistema ele vai te oferecer de 64 bits e de 32 bits nesse caso eu vou escolher de 64 bits porque minha máquina ela é um processo tem processamento para 64 bits então basta aqui eu clicar no centro e instalador ele vai abrir uma nova janela solicitando o local de destino para onde eu quero salvar o download bom nesse caso eu vou salvar aqui ó dentro desta pasta download e aqui em cima é o nome da imagem ISO que vai ser baixada feito isso aqui embaixo eu vou clicar em salvar e ele vai começar o processo de download e eu posso aqui ó verificar o histórico completo bom ele me dá uma estimativa aqui de pelo menos 14 minutos eu estou numa taxa de transferência de 4 megas mais ou menos né e essa imagem ela tem um pouco mais de 3.8 gigas ou seja você vai precisar de um pendrive com mais de 4 gigas para fazer essa essa imagem bootável tá ok então só atente para esse detalhe você vai precisar de um pendrive talvez de 8 gigas ou mais porque aqui ela está dando uma estimativa de 3.8 e um pendrive de 4 gigas ele vai ler aproximadamente 3.74 mais ou menos em gigas então talvez você seja necessário utilizar um pendrive maior que 4 gigas agora aqui basta só esperar o download completar e vamos fazer a instalação ou melhor vamos fazer a criação do pendrive de instalação do Kali Linux 2024 se passado algum tempo você vai observar que ele já concluiu aqui o meu download né bom aqui agora eu já posso fechar vou abrir aqui o meu explorer né de modo que eu possa visualizar o meu Kali Linux 2024.1 que é a imagem da distribuição dentro do meu diretório aqui download bom agora o que que eu preciso eu preciso simplesmente é saber qual é o endereço do meu pendrive e para que eu possa fazer isso eu já vi aqui ó que o meu pendrive ele está ele está plugado já na porta USB porém ele não me dá muitos detalhes mas eu vou clicar aqui com o direito do mouse e depois vou até propriedade e ele vai me dar essas informações aqui ó volume 16gb barra dev sdb1 então você já sabe que o endereço que você vai ter que colocar colocar lá no seu na linha de comando será esse db1 sdb1 pois bem que se você fizer o direcionamento para uma das partes do seu particionamento você vai criar um disco de inicialização ou seja um pendrive bootável dentro do seu computador numa partição que você acidentalmente foi criou ali né do Kali Linux então observe que o pendrive já sei que ele é de 16gb e ele está direcionado para o endereço sdb1 bom eu sabendo que se trata desse endereço agora eu posso fechar aqui essa opção mais essa outra opção e também o navegador agora então o que que eu vou fazer vou abrir aqui meu terminal tá vou aumentar aqui mais algumas algumas etapas de modo que fique melhor a visualização bom vou me logar como sudo ou su que é o super usuário vou digitar a minha senha vou digitar su pressionar enter e depois minha senha pressionando enter agora já estou na condição de super usuário agora sim eu vou entrar dentro do diretório download vou digitar a cd espaço download lembrando que tem o d maiúsculo pressionar enter certo estou dentro do meu diretório download vou dar um ls e observe que eu tenho Kali Linux 2024.1 installer md64 ISO ou seja é o único arquivo que eu tenho da minha pasta download bom agora eu preciso dar o comando que é da criação do pendrive bootável de instalação como eu já estou na condição de super usuário então basta digitar dd espaço bs igual 512 m o m lembrando que é maiúsculo espaço status igual a igual a progress espaço if bom agora igual vejam observe detalhe aqui eu tenho apenas o meu direto é dentro da minha da minha pasta download o arquivo chamado Kali Linux então basta digitar k a pressionar tab ele vai completar com o restante das informações da imagem ISO porém tem um detalhe porém tem um detalhe agora ainda posso digitar off igual a barra dev e é o endereçamento ou seja o caminho para o pendrive barra sdb1 e é o local do meu pendrive que eu quero criar ali de o pendrive de instalação e vou pressionar enter ele vai fazer alguma verificação de rotina e vai começar a criar copiando os arquivos para dentro do pendrive sugiro ainda que dê uma olhada na descrição desse vídeo e você vai ver ali como instalar essa distribuição né que é o Kali Linux 2024 e outros vídeos mostrando também como fazer atualização correção de erros e falhas atualização embora seja vídeos de uma versão anterior mas ele se aplica dentro dessa mesma distribuição 2024 do Kali Linux ok então fique atento olhe na descrição desse vídeo e você vai ser redirecionado para vídeos concernentes aí ou seja que vai te ajudar a utilizar essa essa distribuição Kali Linux 2024 percebam agora que ele já está copiando né uma base de 3.2 gigas 3.0 gigas e já está copiado ali numa taxa de transferência ou seja de velocidade de 192,16,8 megas por segundo então é pode ser um pouquinho demorado mas ele na realidade quando encerra ele me dá uma informação de que está terminado e também quero lembrar para você se estiver te ajudando esse vídeo que você se inscreva no canal deixe seu like compartilhe o vídeo ok para ajudar aí o canal a crescer mais uma vez agora ele já pula outra etapa de 3,8 gigas para 3,5 gigas copiado né e pronto e agora ele sinaliza voltando aqui para o ponto de comando dizendo que já foi copiado todas as informações para o pendrive ou seja acabou de criar o meu pendrive de instalação do Kali Linux 2024 nesse caso aqui agora basta você reiniciar o seu computador entrar no seu setup alterar a sequência de boot para inicializar pelo pendrive e começar ali fazer a instalação tá certo é isso aí pessoal espero que tenham gostado espero ter ajudado não deixem de se inscrever no canal de deixar o seu like compartilhar o vídeo e até o próximo vídeo tá ok um forte abraço e até a próxima